Que as outras sejam nominais, nós vamos permanecer em obstrução. Nós vamos manter os pedidos de obstrução todos. O PSP muda para sim. E aproveite, Sr. Presidente, para registrar que no final dessa semana desabou parte do forro sobre a rampa de acesso ao piso superior do Hospital da Mulher Mãe Luzia. Até março, sete mães e 20 bebês recém-nascidos morreram na maternidade. O governo Valdez está há três anos sem concluir a maternidade de pardo normal da Zona Norte. Que o governador Camilo, do PSB, deixou 95% pronta as obras da UTI iniciadas e o dinheiro em caixa para concluir. O governo tem à disposição 1 milhão e 70 mil de uma emenda minha. Para comprar equipamentos novos para a maternidade, Mãe Luzia. Mas só uma pequena parte foi usada. Em outubro, o Amapá por afim ao descaso de Valdez com a saúde pública. Obrigada. Peço a divulgação.